Olá, eu sou o Iklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta-Espaço. Hoje vou trazer algo novo, o Perfect World na realidade virtual. Espero que gostem e compartilhem. Olá pessoal, eu sou o Iklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta-Espaço. Hoje vou apresentar para vocês um jogo que há muito tempo não jogo. E nesse canal, nessa nova configuração, eu ainda não apresentei aqui. Para isso, então vamos para o... E ainda está gravando. Está gravando, esse é o meu PC, ele diminui, ele aumenta. Mas eu queria que ele aumentasse mais, isso aumenta é isso. Vem para cá, vem para cá, para um lado, para o outro, beleza. Está aqui, né? Então vamos lá para o jogo que eu mencionei. Já viu, eu não consegui aprender a usar direitinho os botões aqui. Vou até aprender. Então, com o controle do... Deve estar certo. Aqui, achei. Achei, agora sim. Muito bom, né? Isso, agora... Opa, só que eu tenho que tomar cuidado, né? Parou. Opa, ainda estou acostumado com isso aqui. Aqui. Mas eu quero mudar para cá. Eu vou ver se a configuração, se eu consigo. Vamos girar. E esse aqui eu viro para cá. Foi legal. Deu certo. Aí, se eu quiser usar o poder, E eu... E vai se a gente fazer o instante aqui, né? Se eu conseguir usar o teclado... Deixa eu clicar, ó. Eu uso o nome. E esse aqui eu vou ver se eu quiser. Som, som, som. vou ter que colocar uma musiquinha de fundo, eu quero vamos ver então, tá sem som vamos, mundo primitivo, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, aqui vamos lá, vamos lá pro norte opa, eu cliquei no norte, não cliquei no norte, é mais difícil que eu imaginava, vamos lá pra gravar corta o som, então depois eu ponho uma edição aí, de algum som, afinal não pode colocar o som do jogo mesmo, senão eu quero configurar esses botões eu quero configurar esses botões Vamos ver missões Fecha Não está indo Música não está indo Não Eu vou levantar o voo E aumentar a velocidade do voo Vamos girar Opa Vamos para cima Vamos colocar bem alto Isso Onde nós estamos indo Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho Vou colocar bem na minha frente Agora Não gostei não Assim mesmo Se o teclado está aqui pertinho Agora o teclado está bem pertinho aqui de mim Deixa eu mostrar para vocês onde estão Vamos ver Vamos vir aqui Nesse ponto Aqui é o lado inimigo Aqui é o lado amigo Uma vez Uma vez nós consegue fazer pelo menos essa missão Depois Depois eu vou aprender um pouquinho Fazer configurações Para ver se eu conhecer melhor O teclado aqui Simples assim Simples assim Vou voltar aqui Até que dá para jogar Mas antes que eu ver as posições Isso Ah é aqui Configurações do controle Continuando Continuando Por algum motivo A gravação está parando Toda vez Chegamos Chegamos Opa É aqui Estou quase morrendo Quase invadi a base do outro ali Eu morro na hora Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho A base do outro ali é Morte instantânea Tem nem como Simplesmente Morte Aí cheguei Vamos descer Vamos descer Vai ser difícil Cadê o minério Ah Já viu o minério Para 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 Isso Agora Agora Está quieto aí Aí Nós Tem que voltar Nesse carinha Aqui Parou Deixa eu ver Onde ele está Ele está lá em cima Como é que vou passar Vamos começar Ah, está para ali Isso Vamos Vamos ali, ali Vamos Vamos passar aqui no cantinho Tem que ficar cuidado com os guardas Olha Olha o npc Parou aí M Isso E aí Aí Ali Obrigado. Pronto, vamos continuar. Vamos lá. Ali, 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 ali. É difícil gravar, gente. Está encerrando a gravação toda hora. Por quê? Eu não sei. Aqui tem guardas. Opa, ali os guardas. É ali no cantinho que eu passei da primeira vez que eu consegui passar. Aqui tem guardas. Isso, passei. 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 Ficar um pouquinho mais fácil. Vou até aumentar um pouquinho a velocidade aqui agora. Isso aí. Pronto, chegamos. Essa é a melhor opção para... Muito bom. Terminei. Completei. Opa, tem mais? Não, não acabou não, né? É isso. Essa foi só a primeira etapa da pinção. Agora vamos voltar aqui, ó. Tem que atravessar ali até aqui. Vamos lá. 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 Vamos continuar PT BH 4.1 Não, aquela ali, por enquanto, eu não me atrevo com isso aqui não Opa, 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 opa Vamos na dp Vai lá BH 4.1 Pronto, vai lá, vai lá Completei Muito bom Se eu conseguisse Usar minhas mãos aqui Mas ainda falta o mouse Abaixar teclado Windows Falta o mouse Tem que controlar isso aqui com o mouse Não é zero Não é zero Vamos lá no teleportador Muito perto Cidade de Jade Cidade de Jade Essa missão está completa Não tinha nenhum apt de 9 em 9 por aqui A vista Mas Eu vou aprender melhor os controles De como jogar com isso aqui E vou trazer mais conteúdos desse jogo também Deixa eu virar Deixa eu ficar de frente Opa, foi demais Foi demais Volta 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 E Opa E Opa Aí Opa Aí Pronto Não Pronto Não Esse é o mago Esse é o primeiro Eclashark Como pode ver Tem cabelo vermelho Esse é o sete Mas eu gosto de usar a mesma roupa Muito bom Conto com vocês Espero vocês no próximo vídeo Compartilhem Dêem seus comentários E estejam aqui pro próximo vídeo Agora Vamo 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 Finalizar Esse Vídeo Conto com vocês na próxima Assim o bordão Não se esqueçam Se inscrevam No canal do Eclashark Conto com vocês Até logo Agora Para valer Fui